Novo Cântico, número 174, Poderoso Salvador. Tu és Poderoso, Tu és Poderoso e podes salvar. Oh, livra minha alma, Senhor, das malhas do vil tentador, seus laços vêm despedaçar. Tu és Poderoso, Tu és Poderoso e podes livrar. No mundo sofreste, oh Jesus, por mim padeceste na cruz, teu sangue me pode lavar. Tu és Poderoso, Tu és Poderoso e podes guardar. Amém.